A história dos sete corpos Era uma vez havia um homem e uma mulher que tinham sete filhos homens. Eles desejavam ter uma filha e quando a mulher deu à luz mais uma criança, seu desejo foi realizado, pois era uma menina. Eles ficaram muito felizes, mas a criança era muito pequena e fraca. Os pais temiam que ela pudesse morrer em breve e, portanto, queriam batizá-la com neve. Por isso, o pai enviou um de seus filhos à fonte para buscar água. Os outros seis filhos foram junto para ajudar. No entanto, eles começaram a brigar na fonte sobre quem poderia pegar a água e acabaram deixando o jarro cair no poço. Eles não sabiam o que fazer e não se atreviam a voltar para casa. O pai estava ficando cada vez mais impaciente em casa e pensou que seus filhos tinham esquecido sua tarefa brincando. Ele ficou bravo e disse irritado. E assim que o pai disse isso, ele ouviu um barulho acima de sua cabeça e olhou para cima. Ele viu sete corvos negros no céu que voavam para longe. Os pais não puderam desfazer a maldição e lamentaram a perda de seus filhos. Apenas sua filha poderia consolá-los. A menina se fortaleceu e ficou mais bonita a cada dia. Por muito tempo, a menina não sabia que ela já havia tido irmãos. Seus pais haviam escondido isso dela. Mas um dia ela ouviu as pessoas falando. Eles disseram que ela era linda, mas também era a causa do infortúnio de seus sete irmãos. Triste, a menina foi até seus pais e perguntou sobre isso. Eles contaram o que aconteceu e que ela não tinha culpa. No entanto, a menina sentiu-se culpada e acreditou que precisava salvar seus irmãos. Então, um dia, ela partiu secretamente para encontrá-los e libertá-los da maldição. Ela não levou nada além de um pequeno anel como lembrança dos pais. Um pão contra a fome, uma jarra de água contra a sede e um banquinho para o cansaço. A menina caminhou por muito tempo e distante até chegar ao fim do mundo. Lá ela encontrou o sol. Mas estava muito quente e a menina continuou sua jornada. Eventualmente, ela chegou à lua. Mas estava muito fria e a menina continuou. Finalmente, ela chegou às estrelas, que eram amigáveis e generosas. A estrela da manhã deu à menina um osso de frango e disse. Os irmãos estão no vidro, e sem esse osso de galinha, você não poderá quebrar o vidro da montanha. A menina pegou o osso, embrulhou-o em um lenço e continuou sua jornada até chegar à montanha de vidro. Lá, ela desenrolou o lenço e percebeu que havia perdido o presente das boas estrelas. Então, ela enfiou o dedo mindinho na fechadura e a porta se abriu. Um anão veio em sua direção de dentro da porta e perguntou. O que você está procurando, minha criança? A menina respondeu. Estou procurando meus irmãos, os sete corvos. O anão disse. Os senhores não estão em casa, mas se você quiser, pode entrar e esperar por eles. Então, a menina entrou. O anão trouxe sete pratinhos e sete copinhos com comida para os corvos. A menina pegou um pouco de comida de cada prato e bebeu um gole de cada copo. No sétimo copo, ela deixou cair o anel dos pais. De repente, a menina ouviu um bater de asas no ar e o anão disse. Os senhores estão voltando para casa. Os corvos queriam comer e beber e foram para seus lugares. Então, um por um, eles disseram. Quem comeu do meu prato? Quem bebeu do meu copo? Isso só pode ter sido um ser humano. Quando o sétimo corvo bebeu, ele encontrou o anel dentro do copo. Ele olhou e reconheceu o anel de seus pais. Ele disse. Eu desejo que nossa irmãzinha estivesse aqui, então seríamos libertados. Assim que a menina ouviu esse desejo, ela saiu de trás da porta. No mesmo instante, os corvos se transformaram em seres humanos novamente. Os irmãos se abraçaram e se beijaram. E juntos eles voltaram para casa, felizes. Agora você conhece o conto dos sete corvos. Nós vamos lá. E juntos nós vamos lá. Vamos lá. Começamos. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto